E aí, xê, tamo aqui de volta. Opa, sou tão contente. Tá, vai continuar com o mesmo papo. Opa, noite da lua cheia. Hum, o céu está claro, então se você subir o topo do monte mãe, você poderá ver uma lindíssima lua. Beleza. Então já sabemos pra onde a gente vai hoje. Mas antes... Dê esse presentinho pra ela. Pronto. Vamos cuidar dos bichos. Sem carta. Caraca, já tem coisa pra colher, maluco. Bem, eu não vou colher nada hoje. Eu acho que não vai dar tempo e minha cesta pode encher rápido, né? Então... Pra saber, vai, eu vou colher. Vou até encher ali. Eu acho que é às 6 horas da noite que eu tenho que subir lá no monte mãe. Vamos ver se eu acho o cachorro aqui. Vamos ver se eu acho o cachorro aqui. Vai, meu cachorro está lá embaixo. Vem, totózinho. Vem, totózinho. Vou dar uma olhada ali. Agora eu vou ter uma ideia de que hora vai ser. Ah, ela tá falando só da corrida. Então vamos pê nas coisas. Quando der umas 5 horas eu comecei pra lá. Deixa acontecer, ainda tem 5. Vou pegar uma por uma agora. Que surpresa. Obrigado. Ah, você gosta disso? Eu não queria dar grama pra ele. Já encheu, ó. Aqui. Então vou regar as que estão cheias aqui. Deixa eu ver uma coisa. Putz, esse é o último dia de trabalho deles. Vou me ferrar amanhã. Vai ser outro dia que vou ficar preso na fazenda. Vamos cortar só esses troncos aqui. Topo do meu time aí, lá vou eu. Opa. Hoje teremos uma lua cheia. Quer observar comigo? Sim. Tudo bem, então. A lua é muito bonita. É. Adoro observar a lua cheia. Não é linda? O brilho da lua é tão forte que posso ver tudo como se fosse dia. Aí mostra a lua de novo. Agora desce tudo de novo. Adoro passar o tempo vendo a lua. Bem, então é isso pessoal. Até amanhã com mais um vídeo. Até amanhã com mais um vídeo.